Fim de ano na Record. Tem emoção, aventura, humor e sucesso. E ídolos. Quem vai ganhar o prêmio de meio milhão de reais? A comovente busca por uma segunda chance. Marco Camargo apresenta o Coral de Rua. O que pode acontecer quando a turma da Era do Gelo resolve encontrar o Papai Noel? A Era do Gelo, especial de Natal. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo na visão do jornalismo verdade. Retrospectiva 2012. A tradição e a beleza do especial recorde de literatura. Com duas emocionantes histórias. Nunca vi uma mulher como você antes. Da obra de Esa de Queiroz, A Tragédia da Rua das Flores. E de Jorge Amado, O Milagre dos Pássaros. O fenômeno que marcou uma geração como você nunca viu. Cenas inéditas. Os segredos dos bastidores. Rebeldes para sempre. Ivete Sangalo e Zezé de Camargo e Luciano. Aprontando todas no Melhor do Brasil, especial. Todo o elenco da Record reunido numa grande festa. Amigo secreto do hoje em dia. Vamos conhecer o gigante. O maior carioca do mundo no Sonhar Mais Um Sonho. Programa do Gugu, especial. E neste domingo, nove e meia da noite. Uma vida termina. Ou um começo. A maior bilheteria de todos os tempos. O filme mais aguardado da história da TV. Você confere na Record. Avatar. Tela máxima. Fim de ano na Record. Do jeito que o povo gosta.